PORCEIRO Vai e volta, eu dei minha volta Vamo lá, vamo lá Corre de pé, corre de pé, tico Desceu os escadão correndo, vai, vai, vai Vai, 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 vai Para aí, para aí, filho Vai, 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 frango Pega, pega Possa, corre, tico Virei empresário de quebra, já tô ficando rico Tô ficando rico Olha essa You hurt me and you in my life Salve, salve, rapaziada. Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real. Então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o seu like de novo, tá recebendo a notificação aqui do canal. Demorou, rapaziada? Me segue lá no Instagram, mano, que tá aí na descrição, aparecendo na tela. E deixa o comentário, família, que é muito importante. Tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários. Mano, é o seguinte, tô aqui com a rapaziada hoje no Rodoanel. Tô com o Tico Liro. Dá um salve, Tico. Boa, filho. Boa. Tá ligado, parceiro. Ah, qual que é o plano, bebê? O copo é o seguinte, parceiro. Quer ganhar dinheiro fácil, utiliza o Kawai aí, entendeu? Kawai? Tá ligado, rapaziada. Kawai, primeiro link na descrição, mano. Quer ganhar aquele dinheiro fácil apenas assistindo o vídeo, mano? Baixa o Kawai que tá aí na descrição, demorou, mano? E é nóis, rapaziada. Baixa aí que eu vou tá mandando um salvinho pra você em vídeo. E as camisetas que o Tiquinho tá usando, rapaziada. Quem quiser adquirir sua camiseta igual a do Tiquinho aí, ó. Link tá aí na descrição também, tá escrito camisas do canal. Clica aí e adquire sua camisa, tá R$60,00. Demorou, rapaziada? E é nóis, mano? Tamo juntão. E aí, Tico? Qual que é o plano, bebê? O jogo é o seguinte, parceiro. Hã? Mano, vamos encostar na favela ali, velho. Vamos dar uns grau aqui, depois vamos encostar lá na favela. Certo, certo. E aí, e aí, menor? E aí, meu parceiro? Fala que você já sacou seus 20 de hoje da Kawai? Já saquei, papai. Abasteceu 699. Tá ligado. E aí, Zequinha? Tá fazendo aí, meu parceiro? Tá no Kawai, né, filho? Sacando seisão aqui. Fala que você usou meu código lá. Ah, eu usou seu códigozinho lá, tá ligado. Ganhou uma moeda. Ah, tá ligado. Mas aí, rapa, mano, dá atenção na Hornet. Que boqueta. Sem retrô, tirei a traseira, certo? Mano, tá daquele narpão. Será que o Rocão vai ficar bravo? Mano, meu céu. Deixa eu ver esse vídeo, ele vai ficar com... Vou mandar, mandando uns grauzinhos, rapa. Que é o seguinte. Vai ver o Cornetão aqui no Banel. Fugando o Marcelo, rapa. Tá ligado. Toma, rapa, aquele de lado, Cornetão. Toma, subiu. Mano, essa moto aqui, mano. Peguei a senha rápida, hein, rapaziada? Toma, senha mão. Chama. Hornetão da Horneteira. Ave Maria. Mano, quatro cilindros, cê é louco, rapaziada. Toma, automaticão. Ave Maria. Ó os caras. Manda, mandando, Zé Lito. Esse, filho. Ó. Controle. Os menor tá como? Os menor tá morto. Menor é ação, filho. Ave Maria. Mano, ó o Cornetão, rapa. O Cornetão vem de cabra, filho, ó. Mano, essa moto aqui, cê é louco. Toma, aquele de milhão, rapa. 115, ó. Toma. Olha, não subiu. Toma, agora. Ave Maria, papai. Essa moto aqui, mano, é a melhor moto. Quatro cilindros. Cê é louco. Esquece, filho. Toma, no alto, rapa. Cortão. A melodia. Toma, filho. Cadê o menor que a 99? Toma, toma. Bicho, é o meteu macha? Nada, parceiro. Ele tá ali embaixo, ali. Deixa eu ver ele mandar mandando. Nada, ele tá parado. Ele falou que ia fazer uma parada, tio. Ah. Ó, toma. Se ligar. Ó o grauzão de horde. Já é milhares, hein. Esse vai sair chave. Toma. Nossa. Pena, mano, que não manteu. Mas, mano do céu. Que grauzão pelo. Comenta aí, rapaziada, se você está curtindo a Hornet aqui no canal. Certo? Hornetão, muito chave. Boqueta, filho. Canhão. Canhão, você fala? Hora que o Rokan pegar nós com ela, o bichão vai ficar louco, rapaziada. Porra, vou mandar logo um pé no banco agora, parceiro. Então vai. Costa, filho. Nossa, esse grau saiu chave. Toma. Cadê você, velho? Nossa, rapaz. Levei o rodoanel inteiro de milhares. Está mandando só o escuro. Mas não pesou no banco agora. Nossa, a freia. Nossa senhora, rapaziada. Esse grau, mano. Grau loucura de meu Deus esse, hein. Vai, filho. Manda mandando. Ó. Vem o pomo com o pé no banco. Toma, aquele de lado. Nossa, um tapa só esse. Menciona esse minuto aí, rapa. Que esse ficou chave, parceiro. Esse vai no clipar. Nossa, esse, mano. Menciona esse minuto aí, rapa. Toma, vamos mandar aquela sequência então pra completar. Sem a mão. E o automático. Nossa, sim. Olha, peguei a senha do ornetão. Então é isso, rapaziada. Ó o menor aí, ó. Tá 9-9. Tá 9-9. 9-9. Ó o bichão, tá como? Chaveando. Vai, menor louco. Saca, bebê. Toma. Ó. Controle. Motorzão vai vir... Ó. Motorzão vai vir essa semana aí, certo, rapaziada? 9-9. Masha. Então é isso, ó. Mano, vou dar uns grauzinhos aqui. Já já eu volto um vídeozão com vocês, amor. Masha, dá aquele estrela no cornetão que a gente tem que pegar a senha. Pra não enxavear no evento. Tamo junto. Aí, rapaziada. Mano, bora meter marcha? Ficou eu e o tiquinho aqui. Marcha, fiote. Vamos meter marcha pra casa que a gente tem uns trampinhos pra tá fazendo lá na oficina. Certo, rapa? Tem logo uma moto pra fazer o motor lá, parceiro. Então, mano. Tem que fazer o motor lá do boladinho também. Que, mano, atropelou válvula. Ficou regaço na moto dele. É. Mano, você voeu o bagulho, parceiro. Marcha, rapa. Vamos por aqui, ó. Acosta. Metei marcha lá pra oficina que tem uns trampinhos. Certo, rapaziada? E marcha, mano. Deixa o likezão aí no vídeo, rapa. Assiste o vídeo até o final, demorou, mano? E marcha pra tá ajudando o canal daquele jeito. Já compartilha o vídeozão com o amigo seu. E marcha no que é, certo? O hornetão anda aqui na terra, anda em todo lugar, filho. Vai ficar no assalto, no morro, tudo. Toca em todo lugar, louco. Olha a bichona querendo subir na terra, rapa. Olha, mano. Aí é canhão, hein? Isso aí solta na mão de um emocionado o cara assim, mano. Ah, não dura muito tempo, não, hein? Falar pra você, tive XJ, tive Hornet, mano. A XJ berrar mais. O hornetão pra andar. Anda mais, né, mano? Isso aí é louco. Aqui é canhão demais, parceiro. Vai pra berrar o bagulho. Aqui também dá pra fazer umas melodias monstras. Você acha? É louco. Aqui é chago, ronco, filho. Toma, ó. Isso aí é louco, uma boqueta. Ai, moça. Tirar de giricão também. Ó, 160 tuxas. Daí nós vamos fazer um projetinho nela. Essa aqui, filho. Essa é relíquia. Essa é, mano. Essa é raiz, parceiro. Essa é de uns dias. Tá ligado. Marcha. Tá ligado. Marcha. Velhinha, como tá? Proibido cortar de giro na favela, filho. Esquece. Aê. Qualquer frase. Aqui que eu achei a 99, né, parceiro? 99, mano. Pode ver que os mundanhos tudo aqui, parceiro. Encontramos a 99 intocada ali, mano. Isso aí é louco. A velhinha aqui e os postos aí no meio da rua, né? Aí, 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 Tico. Aí, aí, aí. Olha os caras aí, parceiro. Olha os caras aí, parceiro. Vai, volta. Eu dei a minha volta. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Correu de pé. Correu de pé, Tico. Desceu os escadões correndo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, para aí, para aí, filho. Vai, 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 frango. Pega, pega. Nossa, corre, Tico. Pega, parceiro. Pega, pega, pega. Vai, para aí, ô, frango. Você que roubou minha moto lá, né, ô. Vai, para aí, para aí, rapaz. Vai, ô. Nossa, aí, ele tá dando fuga de nós, tio. Vou pegar um aqui. Vai, breca aí, seu frango. Mano, vou catar esse cara, rapa. Vai, 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 vai. Foi ele que roubou a mão de nós. Tô com 22, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, 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 vai. Vai, seu frango, parou, parou. Vai, seu frango. Parou, parou. Já era. Vai, tio. Já era, já era. Você que roubou a moto. Tico, chega emocionada aí, não, tio. Vai batendo meu irmão, não, comédia. Vai, sai fora. Vai, parou, parou. Parou, tio, parou. Parou, Lu. Parou, parou. Vamos ver essas ideias, tio. Tá errada aí na parada aí. Quer me bater? Parou, parou. Quer bater no cara aí, tio? Vai. Fica parado aí, deita aí, ó Ei, parceiro, você que roubou minha moto lá, né? Você acha que eu não me engano você aí, ó A mesma roupa, rapaz? Ih, fi, ó Você tem prova na caminhada? Lógico, lógico que eu tenho as câmeras Da oficina do parceiro lá, fi Roubou a 99 A prova aí, ó Que pior, tio Que pior, que pior Que mais mesmo resolve, fi Mas aí, vou deixar você passar batido, certo, parceiro? Roubou a 99 lá na quebrada Tocou logo na favela, aí, ó Se liga, parceiro Tá tirando? Eu posso fazer o quê, parceiro? Vai ficar agredindo, tio A favela nunca vai vencer Quando roubar a moto Dá uma nele lá, tio Vai bater no moleque não, negão Vai, você não vai escapar, né, negão Você não vai escapar, não, tico Você também, vai Vai, fi Aí, vou deixar passar batido, certo? Vai, tico Arrebenta esse cara aí, toma Aqui, ó Deixa eu dar uma nele Vai, vai Esse cara aí é furgadão, parceiro Furgadão, todo errado aí, ó Comédia Aqui, sequinho, ó Vai, falso mandraque Vambora, tico Deixa os caras, já era Vambora Mas você não vai bater no moleque não, rapaz Vai bater no moleque não, rapaz Vambora, tico Vambora Vambora, vambora Aí, rapaz, cobramos os caras, tio Achamos os caras logo aqui na favela Os caras estão atirando, rapaziada Marcha, tico Aí, certeza que isso daqui é roubada também, ó Dá uma bicuda nessa tranqueira aí, ó Certeza que é roubada, rapaz Certeza, tio Vamos meter marcha aí Bora, tico, bora Marcha, marcha Pegar minha moto e meter marcha Cadê eles? Ficou lá pra baixo Tomou logo um pau Né? Mano, eu tenho certeza que é, rapaziada Mesma roupa, mano Os caras, cê é louco Mesmo cap, tudo Foi esses mesmo Foi esses mesmo, cê viu, parceira Eu vi na câmera lá Os caras ficam devendo Os caras ficam todos, tá ligados Os caras viu nós, mano Pulou da moto e deixou correndo escadão É, parasita Cê tá doido, rapaziada Mas aí, mano Vamos meter marcha na oficina Certo? E é nóis, mano Cobramos os caras Achamos Esquece Tá ligado, né? Falou que um dia ia achar eles Toma Nada, mas não falha, cê fala Acha, tá ligado Virei empresário de quebra Já tô ficando rico Tô ficando rico Olha essas notas Dezessete anos Não minto Ajudo minha família E meus manos Não largo por nada Tá com nada Vieram somar E agora tá geral subindo